Olá, tudo bem? Luiz Fernando da LFBR Climatização e Elétrica E hoje nós estamos aqui na MOCA Acabamos de finalizar a instalação completa Na verdade, a instalação da infraestrutura completa Para três aparelhos de ar-condicionado Sendo todos eles de 9000 BTUs As linhas estão aqui Três linhas aqui Isoladas separadamente Os dois tubos, o fio Esse aqui é o conduíte que nós colocamos para a parte elétrica Aqui a gente fez tudo Nós fizemos a parte elétrica Fizemos a infraestrutura E depois o acabamento com gesso Onde foi feita a tubulação A cliente não vai comprar agora os aparelhos Mas pediu para a gente fazer a infraestrutura Porque a casa dela está em obra Então, futuramente, a gente vai fazer a instalação dos aparelhos Aqui é um quadrinho de disjuntor Que nós colocamos aqui Para o circuito elétrico do ar-condicionado E nós fizemos essa caixa Essa sanca Está vendo? Aqui, de fora a fora Onde está passando as três infraestruturas As três infras Aqui é uma infra Na verdade, está vindo até o chão aqui Porque é o dreno Aqui é o tubinho de meia polegada Do dreno Então, aqui tem uma Aqui tem outra E aqui na frente Tem mais uma infra aqui Todas elas para 9000 BTUs Então, três infras E aqui é onde está subindo o conduíte Nós puxamos o circuito elétrico Direto aqui do quadro Direto aqui do medidor de rua A gente vai colocar um disjuntor Está subindo aqui, ó O conduíte Certo? A gente cortou Porque cortou não, né? A gente arrancou toda essa miracema aqui, ó Fez um caminho aqui Tiramos todas elas Passamos o conduíte aqui por baixo Subimos aqui na parede E entrou lá na caixinha de drywall Que nós fizemos E nos ambientes Onde vai colocar a evaporadora Nós colocamos caixinha de inspeção Como sempre E depois fizemos as anotações Porque a gente vai pintar, tal Vai colocar depois os aparelhos Então a gente vai esquecer Então a gente anotou Tirei foto Para depois a gente saber onde está Então aqui, ó Tem uma infra Aqui tem mais uma Mais uma aqui Certo? Todas elas Para aparelhos de 9000 BTUs Dá uma olhada aí Como foi a nossa instalação completa Desde o começo Cortando parede E passando a tubulação Dá uma olhada aí E assim como é você Tirei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E é isso aí. Agora aqui já está tudo em ponto de pintura, amaciado, lixado. só vir agora com a pintura mesmo, beleza? se você gostou, dá um curtir aí, dá um like no vídeo, não se esquece de se inscrever em nosso canal, e se você assistiu esse vídeo até o final comenta aí embaixo hashtag LFBR beleza? obrigado até mais